Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva, hoje trazendo o tutorial da música Oceanos, a versão da Ana Móbriga, só que esse é um tutorial do fundo de pregação, inclusive que eu lancei aqui no canal, semana retrasada, eu lancei um fundo de pregação aí em cima da música Oceanos, e por votação que vocês participaram aqui no canal, vocês escolheram então de eu fazer esse tutorial, ok? Bom, a música está em Ré, Ré maior, e eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouquinho. Estou usando aqui o piano PX5 da Cassio, o Privia PX5, um timbre aqui que tem uma mistura de piano e pads, inclusive é o mesmo piano e os mesmos pads que eu usei no vídeo do fundo de pregação, ok? Respirar um pouco, né? Vamos lá então. Primeira parte, começa aqui em Si menor, e a ideia é a gente trazer a melodia dentro dos acordes. Então, Estoco Si menor, Lá com Dó sustenido, Ré, tá vendo? Vou fazer essa parte primeiro, tá? Lá maior, Sol, ok? Vamos ver essa parte aqui então. Bom, tocou o Si menor, vem aqui na mão direita, Lá, Si, Lá, Si, tá? Aí, o próximo acorde é um Lá com Dó sustenido. Vocês vão poder fazer como? Vão poder fazer o baixo oitavado, tá? E na mão direita aqui, você pode fazer o Lá e o Dó sustenido. E cair no Ré assim, ó. Ok, eu vou fazer bem devagarzinho, tá? Fazer bem devagarzinho, tá? Vamos lá, ó. Tocou o Si menor. Tá vendo, ó? Com o dedo. Ó, vou pegar aqui o Lá e o Dó sustenido, ó. E aí eu posso fazer Ré, Ré. E finalizar no Fá sustenido e no Lá aqui, ó. Tá? Vai dar. Tá bom? Continuando. Próximo acorde é Lá, ó. Tá vendo? Cai no Sol. Então, eu não sei se vocês estão percebendo que eu sempre deixo a melodia pra ponta do acorde. O nome dessa técnica é Chord Melody, ok? O Chord Melody, ele consiste, então, em inverter os acordes de forma que a melodia fique na ponta do acorde. Esse aqui é um assunto muito bem abordado lá no curso de teclado online, tá? É um assunto que eu trato lá com os alunos. E se você se matricular, vai ter acesso a esse material, ok? Continuando, tá? Uma música difícil de fazer o Chord Melody dela. Então, esse tutorial vai demorar. Vamos lá. Tocou o Si menor. Tá? Eu vou tentar fazer aqui só a melodia de uma forma bem simples. A gente vai incrementando mais. Vamos lá. Muda um pouco a melodia. Beleza? Então, ó. Beleza? Ok? Então, essa é a primeira parte, tá? Depois a gente dá uma repassada. Vamos pra segunda parte agora. Segunda não, né? A terceira, né? Que é a parte B. Que faz... É sol. Ré. Lá. Ok? Tá certo que no vídeo que eu fiz eu não pus Ré. Eu pus Si menor. Tá? Eu achei que ficou melhor. Ficou... Eu acho que fica mais bonito. Mas no original da música é Ré. Faz... Tá bom? Então, vamos ver aqui essa parte, tá? Lembrando, né? Que eu esqueci de falar no começo do vídeo. Deixa o seu like aí, tá? Ativa o sininho e se inscreve no canal. Ok? Vamos lá. Então, chegamos aqui no... Confiare, confiarei... Beleza? Você vai segurar o Sol e vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Então, ó. Segurou o Sol. Ó, bem devagar, ó. Ok? Continua. Repete. Aí agora vem. Se uma... Aí você vai fazer. Vai, então faz. Beleza? Repete. Aí vem. Viu? Ok? Aí vem. Pois eu sou o teu. Vai fazer. Cai de Sol. Pode ser assim, tá? Tá bem? No Lá de novo. Tá? Vamos ver essa parte aqui. Ó. Então, fez assim. Pois eu sou... Cai no Sol. Lá. Seu. Lá. Si menor. Lá com Dó sustenido. Ré. Lá. E o Sol. Aí a música volta para o começo, né? Eu vou tentar tocar uma vez bem devagar, usando um dedinho só aqui, tá? Beleza? Beleza? Vamos ver se eu acerto de prima. Consegui. Tocar devagar é complicado, viu? Cheguei aqui, eu vou para a parte B agora. Faz o Sol de novo. Ré. Aqui, ó. Cai no Sol de novo. Beleza? Aí faz-se o Mar. Cai no Sol. Tá? Lembrando que aqui, né? Eu errei, né? Então, ó. Cadê? Cadê? Aí faz-se. Cai aqui. Beleza? Beleza? E aí, termina no Sol. Aí vai rolar uma resenha aqui. Tu és meu. Só ir repetindo, né? Beleza? Finalizou aqui. O que vai rolar agora? Vai vir aquela outra parte. Vai ser aqui, ó. Vamos ver essa parte? Cai no Si menor. Sol. Ré. Repete. Lá. Ré. 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 Vamos fazer um pouco devagar aqui Já fiz simples, mas vou tentar facilitar mais Vamos lá Cai no Bm Cai no Bm Certo E aí é só repetição Ok Eu faço isso em Bm A parte que eu faço Bm Que eu troquei o Ré pelo Bm É aqui Cai no Sol Cai no Bm Cai no Lá Tá Vou fazer com o dedo Tá bom? De novo Beleza? E aí essa técnica Essa ideia do chord melody É justamente Para não ficar só a melodia na ponta Eu vou preenchendo com os acordes Aí ó Esse lick que eu fiz aqui Que inclusive tá no curso Eu não tô em Lá Eu vou transformar ele em Lá com nono Tá vendo? Então ó Pra não ficar um espaço Só eu Bem devagar ó Mais devagar Porque assim Os licks Eles são o ponto de partida Pra você Criar novas frases E novas técnicas Tá então Ok? É isso Aqui é o material do curso Que eu ensino Para os alunos Depois se você quiser Ter acesso a esse material Entra no link Que tá na descrição do vídeo E conheça o meu curso Tá bom? Gente Eu acho que é isso Também eu queria convidar vocês Pra se inscreverem No meu canal Auxiliar Eu tenho um segundo canal Que eu tô repostando Todos os vídeos Aqui do curso de teclado online Lá Com uma reedição Uma melhoria Tá bom? E também pra eu deixar De backup Se caso algum dia Algum doido Tentar tirar meu canal do ar Eu tenho um segundo canal Com todo o conteúdo lá Tá bom? E aí fica o meu convite Também pra você Entrar lá E se inscrever No outro canal Durante esse tutorial Eu gravei um vlog Tem um celular Me filmando de frente Aqui Coisa mais linda do mundo Esse vlog Eu vou postar Lá no outro canal Tá bom? Então se você quiser ver Como é que foi Por detrás A gravação Desse tutorial E até alguns trechos Da edição Acessa lá O link Que tá aí Tá bom? É aula de teclado online Mudei só algumas coisas Mas eu vou deixar O link aí também Pra vocês conhecerem Meu outro canal Tá bom? Gente Fiquem com Deus E eu vou tentar tocar aqui Deus abençoe vocês E aí E aí Amém. Amém.